Como cortar uma árvore? Nível de dificuldade? Dois martelos? Abater uma árvore com uma motosserra requer tanto método quanto prudência. Antes de iniciar o corte, despenda de tempo para se familiarizar com as técnicas e regras de segurança. Basta ter uma motosserra, uma foice, uma vara, um machado e uma cunha. Previna-se de um par de sapatos de segurança, calças de segurança, um par de luvas resistentes, óculos de proteção e protetores auriculares. O capacete de madeireiro está equipado com protetores auriculares anti-ruído e uma tela de proteção para todo o rosto. Também pode ser usado para trabalhos com motosserra. Desprenda de tempo para reflexão. Veja a árvore a cortar. Observe a sua estrutura e a sua possível tendência a inclinar-se para um lado. Observe também o seu ambiente. Limpe a vegetação próxima de maneira a trabalhar com facilidade. Não o deverá incomodar, especialmente ao recuar antes da queda. Na presença de linhas elétricas aéreas a passar pelos ramos, é melhor confiar este trabalho a um profissional. O princípio. O abate ocorre em duas etapas. O lado escolhido para a queda é usado um entalho em V de 45 graus. O chamado entalho de direção, com uma profundidade de cerca de um quarto do diâmetro da árvore. No lado oposto, e 3 ou 4 centímetros mais alto, um corte horizontal, chamado de linha de queda, levará gradualmente à queda da árvore do lado do entalho. À medida do corte, a linha de queda irá abrir, dando-lhe o sinal de inclinação antes de virar. O entalho de direção. Se estiver a trabalhar com uma motosserra térmica, ligue a máquina no chão. Coloque-se do lado escolhido para a queda. Comece com o corte oblíquo do entalho em V. Realize o corte horizontal da parte inferior do entalho e remova a cunha de madeira cortada. A linha de queda. Coloque-se do lado oposto do tronco. Inicie uma linha de queda paralela à parte inferior do entalho, mas 3 a 4 centímetros acima. Após alguns centímetros de corte, coloque uma cunha para evitar qualquer contacto eventual. Assim que o tronco enfraquecido começar a abrir, parto-o-do e afaste-se rapidamente, pois as fibras na zona da charneira cedem gradualmente e a árvore começará a cair. Mesmo se a árvore cair suavemente, mantenha-se longe porque pode torcer e mudar ligeiramente a sua direção de queda. O desgalhamento. Uma vez a árvore no chão, mantenha-se atento porque as tensões podem causar entalamentos ou arranques do protetor da corrente se não tiver a tensão. Coloque-se do outro lado o tronco para cortar os galhos. No caso de movimento falso, as suas pernas devem estar de fora de alcance. Veja onde coloca os pés para não escorregar num tronco. À medida do desgalhamento, pare regularmente para limpar os galhos cortados. É importante poder circular livremente ao redor do tronco. Árvore em tensão. Se o tronco estiver apoiado nas extremidades, faça um corte de 1 terço do diâmetro do tronco no topo. Termine o corte a partir de baixo, tendo cuidado com um possível efeito de rotação do tronco durante a rotura. O desbaste deve deixar a paras bem formadas e cortadas. Quando o seu tamanho for reduzido e se transformar em serradura, afie os dentes da corrente. Desbastar o tronco. Use a vara para medir as marcas de corda a sinalar. Se o tronco não for pesado, coloque um toro por baixo para cortar e evitar a compressão da corrente. Tenha sempre cuidado e atenção à possível rotação a quando da rotura do tronco. Para acelerar a destruição de um toco, perfure vários buracos com uma broca de grande diâmetro. Despeje nos furos um produto à base de sulfato de amónio, o qual acelera o processo. Um trabalho simples, mas no qual precisa de estar sempre focado na sua segurança.